Beleza, galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Eric Eduardo, sou treinador de goleiros e goleiro. Mais um vídeo novo no meu canal de YouTube, lá que se chama Treinador de Goleiros Eric. Vou postar esse vídeo também no meu Instagram, que é Eric Treinador de Goleiros. O link do canal está na descrição do Instagram. Vou postar esse vídeo também no meu Facebook, que é Treinador de Goleiros Eric, sem um D. E no meu TikTok, que é Eric Goleiro, Andelado 01 Oficial. Eric Goleiro, Andelado 01 Oficial. Vai lá, curta, compartilhe, deixa o seu like, as suas notificações para sempre estar recebendo vídeo. Deixa os comentários de vídeo que vocês gostariam de ver e de ler sobre o mundo do goleiro, o treinamento do goleiro e tudo mais. Novamente volto conosco aqui, o goleiro Luiz Felipe. De 13 anos, 1,80 anos aí. Veio nos acompanhar mais uma vez aí, diretamente do Vilsoso, acompanhar do pai dele que está atrás dos bastidores aqui, o pai Felipe. Fazer teste, fazer esse aquecimento com a gente aí, para os próximos testes da vida aí. Agradeço aí, Luiz Felipe aí. Fazendo bem alcançamento para a gente já começar o trabalho com bola aqui com ele aqui. Beleza, pessoal? Bem levinho mesmo. A gente vai começar o trabalho aqui.